A camisinha tá legal, mas aquele, com a capa do primeiro Megamin, tá? Mas é foda, é sempre aquele Tourist Pride, e a qualidade não é a mesma. A raciência. A raciência. A raciência da raciência da definição. A raciência. A raciência da Alemanha, uma esposa das Trânsios e Thrones. Tchau, tchau. 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 Tchau.